Senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro. Fala, galera, beleza? Orem aqui. E aí, galera? Iago aqui. Boa, pessoal, sou o Cásio. Opa, mano, aqui quem fala é o Spock. E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Topão. Fala, Feras1, DMC aqui pra mais um vídeo. Fala, meu irmão, beleza? Adriano aqui. Opa, galera, aqui é o Irc. Boa, pessoal, eu sou o Brian. Salve, rapaziada, Aranha Master aqui. Aí, o Brasil. Ei, fala, galera, aqui é o Brasil. Foi mal, cara. Não fala, rapaziada. Tranquilidade, aqui quem fala é o R&D. Ah, não. Fala, galera, beleza, quem tá falando é o Mando Smoothie. E a f*** que vai falar é o Nubie. Aê! Aê, Mando. Uhul! Que vai se chamar Minecraft Hype! Uhul! Que coisa é essa? Ó, vai ter muitos youtubers nessa série, já tem bastante aqui presente com a gente. E tá pra entrar mais youtubers ainda. Bibi, Fenomonas, Venom, Mafil, Cherry… Mano, muitos youtubers. PewDiePie, é verdade, PewDiePie! Nossa senhora, mano. Caraca! Inclusive, até o Dream tá pra entrar, galera, a gente só tá… Nossa senhora! O Winner tá pagando um milhão de dólares pra ele, mas ele vai… Não, mas eu não quero que ele entre, não, porque eu não vou com a cara dele, mano. Mas, galera, é o seguinte, estamos muitos youtubers aqui de Minecraft pra vocês, vai ser muito fera, muito top, e o canal de todo mundo tá na descrição, vai ser uma série pra interagir com todo mundo, e na moral, galera, cês tão hypado pra essa série ou não? Boa! Boa! Ai, mano! Peraí, peraí, Pedrão, Pedrão, e quem tá hypado também assistindo, já comenta o foguinho do emote aí nos comentários, não é isso, mano? Ô, louco! Olha, é boa! E, ó, acompanha a visão de todo mundo, dá o like na visão de todo mundo, cês, os caras tiram PVP ali, mano, que isso? Já tá na briga! É, mano! Ó, briga, briga, briga! Ó, 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 Onis, tá ali! Já começando a guerra! Nossa senhora! Aí, galera, ó! Eita, já tô vendo um monte de gente morrendo já, mano, eita! Meu Deus, mas é isso aí, galera, vai ser muito fera, todo mundo vai gravar a porra aí, vai ser muito bom! E é isso aí, tá todo mundo pronto pra hypado, sério, bora e quora! Pronto! Fora! 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 Tchau! Então, galera, como cês viram, isso daqui é uma série que começou, que eu fui convidado. Muito obrigado, Sr. Pedro e a galera aí por me chamar pra fazer parte dessa série. E aqui, ó, quem tá no servidor? O Adriano, aí o Brasil, o Brian e eu. Então, vamos lá, papai! Lembrando que tem o Iagão que tá aqui, o Inê, eles falaram que o vírus vai participar, a Bibi, o Cásio, ó, tem o Aranha, tem muita gente que tá participando, então vamos apoiar essa série de coração, galera! porque... Presta atenção! Já tava combinando com o Iagão, papai! Presta atenção! A gente vai ser os lobos aqui, mano! A gente vai ser os lobão! Lobo mau, entendeu? Do servidor que faz... Então, respeita! E eu vou fazer o seguinte! Eu falei pra eles! Vou morar aqui na montanha! Na frente do spawn! Por quê? Porque eu vou! Porque há de querer! Entendeu? Então, só vou montar um abriguinho aqui, né? Simples! Aqui, ó! Por enquanto... É... Acho que eu vou morar aqui, ó! Por enquanto, aqui, ó! Ui! Assim... Afundar, não! Né? Deixa eu ver se já tá tudo no... No Bright! Já tá no Bright! Já tá no Bright! Peraí, deixa eu já fazer aqui! Não era pra ter transformado todos! Mas a gente transformou! Fazer o quê? Então... Ó! Já vou fazer assim, papai, ó! Deixa eu ver o que eu vou fazer! Aqui, ó! Só vou montar um tabladinho aqui! De tabladinho, de tabladinho! Vou reformar seu coração! Ih, tá estranho! Mano! Já vou falar pra vocês! Meu negócio de ser lobo nessa série aqui! Que eu vou zaralhar, entendeu? A galera vai tá lá montando casinha! O lobo vai chegar... Assoprar e destruir a casa! Destruir também não, hein! Já é! Já é demais, né? Já é demais! Então, deixa eu colocar minha crafting table ali! Boladona! E... Vamos iniciar esse negócio aqui! Então, vamos lá! Nós temos os pets! Aqui! Então, o que que é um pet legal aqui? É... Deixa eu ver... Speed Boost? Qual que faz isso daqui? Diamante, mano! Tudo tem... Tudo tem diamante, mano! É tudo diamante, mano! Por que, véi? É pet da riqueza! Deixa eu ver se eu pego aqui umas... Umas madeiras! Que eu vou pegar dessa árvore que é mais baixinha! É melhor... É melhor fazer aqui um... Uma... Um machado, né? Porque de tijolinho pro tijolinho, papai! Aqui, ó! É, ó! De boas! Machadinha aqui! Na tranquilidade! Boladão! Deixa eu ver quem tá aqui! Deixa eu dar uma boa noite pra galera! Boa noite, meus amores! Galera! Isso aí! Educação! Educação! Entendeu? Oi, abacate! Peguei aqui abacate, papai! Vou fazer um guacamole! Vocês sabem o que que é guacamole? Ó, o Brian já nosou boa noite! Todo mundo... Boa noite! Aê, mano! Mano, tá vendo? Isso que é da hora, galera! Manter a paz e tranquilidade aqui, ó! Só... De boaça! E eu vou fazer minha crafting table boladão... Minha fornalha aqui porque eu quero fazer carvão! Né? Carvãozinho! Aqui, ó! Boladão! De boladão pro boladão! Vou reformar seu coração! Aqui, ó! Entendeu? Aqui, ó! Vocês tão pensando que eu sou abestado? Às vezes eu sou um pouquinho, mas... Hoje não! Hoje eu tô... Nessa série aqui eu vou ser brabo! Brabíssimo! Porque eu sou lobo! Deixa eu ver esse teu wolf aqui, ó! O wolf! É, é... Não é bem isso daqui que eu quero, não! Mas... Eu vou ser o lobão da série! Vou ver se Iagão quer ser o lobão comigo, papai! Galera, vocês preferem que eu seja o lobão ou o vampirão? Comenta aí! Deixa aqui embaixo, mano! Comenta aí! O que é isso? Aí o Brasil... Advanced Power Piper... Medieval... Caraca! Os caras tão brabo, mano! Eu tô aqui! Só fazendo... Um... Temgocinho aqui de boa... Deixa eu pegar uma... Mais uma madeira aqui... Ali! Minha casa tá ali! Eu tenho que colocar uma plaquinha, né? Residência do Pocão! Respeite meu perímetro! Aqui, né? Meu irmão, tô volando aqui de novo! Ui! É, a gente sai do servidor mesmo sem querer! Tô voltando aqui, né? Porque a gente saiu sem querer, assim... No calor da emoção do... No sentimento, né? Sentimento aflorado, assim! Lancei a risada e pum! Desloguei do servidor, mano! Acontece, acontece! Aqui, beleza! Já vou lançar uns gravetinhos aqui! Beleza! Aqui, ó! Aqui, ó! Já vou colocar uma aqui! Uma aqui! Uma aqui! E uma aqui! Porque eu quero claridade! Claridade no perímetro do Pocão! Aqui, ó! Presta atenção! Presta atenção! Vou fazer uma placa aqui, bolada! Aqui, ó! Placa! Respeita as placas! Aqui! Boa, boa! Aqui, ó! Presta atenção! Presta atenção! Aqui, ó! Respeite meu... Perinho! 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 Ops! Perinho! Perinho! É, é, é! Ó, tá! Na gracinha, entendeu? Agora aqui! Lar do Spock! Amo vocês! Pronto! Aqui! Coloquei aqui! Moro aqui na montanha! Mano! Porque tem uma visão boa! Visão bonita! Entendeu? Não é muito bonita! Mas eu pretendo florestar! Colocar árvores! E eu daqui de cima, eu consigo ver! Todas as coisas! E eu também posso fazer o elevador! Posso subir lá naquele alto da montanha! Sagaize! Tá entendendo o que eu tô falando pra vocês? Não! É isso, papai! Então, eu tenho que lembrar como que eu faço pra transformar em lobo! Faz tempo, mas vocês lembram como se transforma em lobo? Não lembro muito, não! Às vezes bate um esquecimento, é! Mas a gente... É de lembrar um dia, né? É, eu tava respondendo a galera aqui do grupo que eu falei! Não tô conseguindo entrar no servidor! Aí o Adriano pegou e falou! Estranho! Aí o Taí Live e o Brian e eu estavam gravando agora! Tá dando o quê? Deu! Ah, eu entrei! É burrice minha mesmo! Às vezes a gente faz uma burrice, né? Eu tava tentando entrar nesse servidor com o modpack do Te Mato! Então... Às vezes não entra, né? Peraí, galera! Ninguém viu que o Stux caiu ali, não? Viu de entrada aqui atrás, mano! Sem ninguém! O Stux tava ali, gente! Cara, ignoraram o cara, mano! É! 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 Deixa o Guilherme ficar olhando um pouquinho pro mesmo lado, assim! Eu fiquei esperando o Stux falar mesmo caído, tá ligado? Só que aí... Já moraram... Tchau! Tchau.